E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo para vocês e dessa vez vou ensinar como criar um jogo de pegar e jogar. Beleza, aqui está o nosso personagem de boa, vamos pegar uma caixa e a gente já pode jogar com barra de espaço. Isso é bem simples de fazer, para quem tem uma experiência vai ser mole e vamos lá para o vídeo. Bem pessoal, aqui nessa pasta eu vou deixar disponível para vocês, vai ter um personagem que a gente já criou no curso do Blanda para Iniciante, uma textura de blocos, que vai ter blocos do Minecraft que eu tirei, ela é bem legal de usar porque ela tem vários blocos e você pode usar por uma infinidade de coisas. Vai ter uma fonte aqui que vocês poderão usar, é .targa, e vai ter aqui como criar um jogo de pegar e jogar, que é o que nós vamos fazer agora. Então pessoal, com o Blanda aberto eu vou deletar primeiro o cubo inicial, depois a câmera que vem inicialmente, aperto Ctrl S e vou salvar logo para vocês. Beleza, aí eu vou vir aqui em arquivo, aprende o link e eu vou vir aqui naquela nossa pasta que se chama personagem, eu vou clicar nela, vou clicar em personagem.blend, esse personagem aqui pessoal, é aquele personagem que a gente criou no curso Blanda para Iniciantes, tá? Então para me selecionar tudo isso daqui que está em Object, então eu vou clicar em Object aqui e aperto o botão direito, seguro o botão e vou passando aqui em todos. Por que? Porque eu vou já importar todos, é melhor do que de um por um porque vai demorar bastante. Beleza pessoal, aperto o zero, ou então eu venho em visão e coloco câmera, e eu vou ativar esse texturage para a gente ver as texturas do personagem. Então eu vou apertar a barra de espaço, adicionar a malha plano, e esse aqui vai ser o solo que o personagem vai andar. Eu vou dar umas escalas aqui, vou para o modo de edição, tecla de atalho Tab, eu vou subdividir, aperto W e subdivido, beleza, mais uma vez. Não, acho que esse aqui está bom já. Beleza. Eu vou dividir a tela, eu vou clicar aqui por cima dessa borda, aperto o botão direito, vai em Split Area, e vamos aqui em V Imagem Editor. Depois disso, vamos apertar em Abrir, e nós vamos aqui, vamos importar logo as duas texturas, né, que é o Block CSS e a fonte .tga. Vamos utilizar primeiro essa aqui, Block.css. Nós vamos selecionar tudo com A, vamos apertar U, Reset, e vamos selecionar aqui só essa grama, pessoal. Vamos selecionar aqui, para isso pessoal, o que eu estou usando para diminuir, para aumentar a escala e para mover. Eu estou selecionando aquelas teclas lá de atalho G, para não locomover esse bicho, e aperto S, que é para dar uma escala maior e uma escala menor. Beleza. Com isso o personagem vai estar andando. Está tudo ok, se não erro ele cai já. Cai, beleza. Aí pessoal, nós vamos adicionar também um cubo, que vai ser a nossa caixa. Eu vou deixar ele mais aqui, aperto em Barra de Espaço, adicionar em um cubo, só isso. Aperto U, Reset, e vamos selecionar essa madeira bem aqui, ó. Beleza, pessoal. Aí, se eu apertar a P agora, vocês vão ver que ele não vai cair, e não vai dar para me empurrar. Por quê? Porque eu tenho que ativar uma lógica bem simples. Eu vou aqui no painel de lógica, que parece esse Pac-Man aqui, eu aperto F4, e ativo Dynamic, e esse Bondus aqui também. Pronto. Agora ele vai cair, e vai dar para eu empurrar. Vocês estão vendo. Beleza. Até aí tudo bem. Agora nós vamos isolar essa nossa câmera aqui, nós vamos trabalhar com ela. Então, para isso, é importante que a gente isole ela. Pronto, isolamos ela. O que foi que eu fiz? Eu apertei M, e botei na Layer 2. Eu selecionei a câmera, apertei M, e coloquei na Layer 2. Para mim, para a Layer 2, ela vai estar localizada onde o cursor do mouse está nesse momento. Você vai clicar na 2, e pronto. Aí eu vou apertar Barra de Espaço, adicionar ao plano. E aí pessoal, eu tenho que botar esse plano aqui, dentro dessa câmera. Para evitar alguns bugs, tá? Então eu vou vir aqui, aperto R, diminuo, aperto 1, coloco aqui, e tá beleza. São os ajustes aqui finais. Beleza, aperto S. E agora nós vamos trabalhar com aquela textura de fonte. Estou aqui no modo de edição. Vou aqui em fonte. Aperto U, Project Phone View, e a gente vai botar por cima do arroba. Por que eu não sei pessoal. Por que botar em cima do arroba. Mas só que o Blender pede isso, e para a gente ter o nosso texto, a gente vai ter que fazer isso, tá? Então eu vou vir aqui nesse quadrado aqui, com esses palitos de fósforo, no modo Edit, ou então aperto F9. Eu vou vir aqui, e vou deixar marcado esse teste de textura, Collision. Então eu vou marcar esse TrueSide, esse texto, e esse ClickAlpha, ou Alpha. Por que o TrueSide? Porque vai aparecendo nos dois lados, e esse texto é para adicionar um texto. E esse ClickAlpha é a transparência, tá? E esse Alpha também. Beleza. Aí agora nós vamos para o modo desse Pac-Man aqui, que é o modo de lógica. Adicionar uma propriedade chamada Test, com T maiúsculo. Se tiver com T minúsculo, não vai dar certo. Vocês estão percebendo que ele está meio ao contrário, né? Meio não, está completamente ao contrário. Ó, se eu botar um número 43, vai aparecer esse número ao contrário. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para o modo de edição, aperto M no eixo X, e ele vai ficar o arroba já ao contrário. Aperto SX, e faço isso, pessoal. Aí eu volto para o modo de edição, aperto M no eixo Y. Pronto. Erro resolvido. Beleza. Aqui vai ser como String, tá? E a gente vai colocar Caixas. Aqui a gente vai colocar o nome que a gente quiser. Eu vou botar Caixas, porque é para dizer o tanto de caixa que tem. Aperto TIFT D no eixo X, e vou colocar como Int agora. Agora aqui vai ser o contador. Beleza. Vou apertar TIFT e selecionar o outro arroba. E TIFT a câmera por último, e aperto Ctrl P, Make Parent. Não se importe muito com esse arroba, tá, pessoal? Porque quando eu apertar P, ele vai sumir. Beleza. E o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar TIFT e clicar nessa primeira Layer. Beleza, pessoal. Com isso, já vai aparecer o nome Caixa seguindo a nossa câmera. Beleza. Agora eu quero, quando pegue essa nossa caixa, o contador suba mais um e a caixa suma. O que é que eu vou fazer? Acionar um sensor, um controlador e um controlador. Vou ligar. Vou aqui colocar Colision. E adicionar uma propriedade pra nossa cápsula aqui do nosso personagem. Com o nome personagem. É importante que ele esteja uma cápsula. Pra quem não sabe o que é essa cápsula, ela serve pra... Porque o personagem, ele vai se mover por ela. Ele não vai se mover pela armadura. A armadura aqui vai ser só pra animação, tá? Eu recomendo que vocês assistam primeiramente o curso Blender para iniciantes, que vai facilitar um bocadinho pra vocês. Então, eu tô aqui selecionando a nossa caixa. Vou colocar Colision, propriedade, personagem. Que a gente criou agora pra aquela nossa cápsula. E eu vou colocar aqui, ó. Mensagem, mais um. E também, vou ligar um outro autolador. Edit Mod. E End Object. Beleza. Então, agora ele já vai sumir e vai mandar a mensagem mais um. Quem é que vai receber a mensagem mais um? Esse é o nosso contador. Então, quando o contador receber a mensagem mais um. Ele vai vir aqui em Propriet. Test. Convalui. Mais um. Só que a gente vai marcar aqui como ADD. Ou seja, ele vai adicionar. Ele vai acumulando. Se tiver mil caixas, ele vai acumulando. Ele não vai simplesmente colocar mais um nessa propriedade. Beleza. Eu vou apertar P e vamos ver se tá funcionando. Ela vai desaparecer e vai adicionar mais um. Pronto. Já fez o certo aqui. Agora falta fazer pra ele jogar. Pra ele jogar, pessoal. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar dois sensores. E vou adicionar um controlador e um atolador. Beleza. Esse sensor. Eu vou colocar esse primeiro com o Propriet. Test. Com valor igual a zero. Ou seja. Quando a propriedade Test. Com valor igual a zero. Ela vai fazer o que? Ela vai fazer com o atolador. Mande a mensagem. Jogar. Suject. Jogar. Esse to não precisa nem esse board. Bota só esse jogar mesmo. E. Teja pressionado a tecla. Barra de espaço. Então, pessoal. O que eu fiz? Eu fiz. Quando a propriedade Test for zero. Ela vai mandar a mensagem. Jogar. Certo? E também eu vou ter que pressionar a tecla barra de espaço. Só que. Eu não quero que quando a mensagem seja igual a zero. E se eu marcar esse inv. Que quer dizer inverso. Vai ser qualquer número sem ser o zero. Ou seja. Se for zero. Ele não vai jogar. Se for 10 mil. Ele joga. Então esse inv serve para isso. Beleza. Essa mensagem jogar. Quem é que vai receber? Apertar três aqui. Vou adicionar um vazio. Vou adicionar. E aqui embaixo vai ter vazio. Aí eu vou selecionar essa nossa cápsula. Apertar CTRL P. E vou juntar. Para quando o personagem se mover. Ele mova esse vazio também. E esse vazio vai receber a mensagem jogar. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci também. É que o... Espera aí. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Que ele vai mandar a mensagem jogar. Mas ele também tem que... A propriedade Test tem que ficar menos um. Porque ele jogou. Então ele vai ter que reduzir o... O... O teste. Né? O contador. Beleza. Eu bloquei teste. Valor em menos um. E ADD. Beleza. Até aí tudo bem. Agora vamos voltar lá. Para o que eu estava explicando. Vazio. Eu vou ligar um controlador. Um... Beleza. E quando eu receber a mensagem. Jogar. Vamos colocar aqui como Edit Object. E o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos apertar Tift D. E apertar o botão direito. Ou seja, ele... Tift... Ele duplicou. Só que ele está no mesmo local que a primeira. Eu já vou apertar M. E vamos mandar aqui na Layer 3. Que não tem nada. Você pode mudar a lei que você quiser. Agora vamos voltar para a Layer 3. E eu vou trocar o nome aqui para... Caixa. Beleza. Eu vou copiar esse nome. E eu vou selecionar a Layer 2. E com Tift a Layer 1. Beleza, pessoal. Aí eu vou vir para cá. E vou... Edit Object. Não. Desculpa. É no vazio. Eu venho aqui no vazio. Edit Object. E coloco OBE. Que é a caixa, tá? Que é aquela caixa lá que a gente adicionou. Beleza. Então quando eu receber a mensagem. Jogar. Ele vai colocar a caixa. Ele ainda não está jogando, tá, pessoal. Eu só coloquei a caixa só para ver o seguinte. Que ela vai ficar maior. Isso é normal. Está aqui. Ah. Coloquei. Ó. Ela vai estar maior. E isso a gente vai ter que reduzir. E tentar acertar o tamanho certo. Aqui nesse... Aqui mesmo. É porque tem esse bug nesse Blender. Nessa versão que eu estou utilizando. Beleza. Vamos reduzir só mais um pouquinho. Até chegar no tamanho ideal. É. Vocês estão vendo que ela está quase no mesmo tamanho. Se não está no mesmo. E... Para mim já está bem aproximado. Então... O que foi que eu fiz? Eu diminui essa caixa. Até ela se aproximar o tamanho dessa. Até aí tudo bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou solucionar esse vazio de novo. Eu vou marcar esse L aqui. Que significa que vai ficar local. Não vai ficar global. E isso é bom. Eu vou mostrar um pouco na prática. Na teoria eu não entendo muito. Eu vou ensinar para vocês um pouco na prática, tá. Então eu vou deixar marcado e depois eu mostro para vocês se ele não estivesse marcado. Então para isso pessoal. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. E ele vai jogar no eixo menos Y. Que no caso é o contrário desse eixo aqui. Que está apontando para esse lado. Então vai apontar para o lado oposto. Beleza. Vou pegar a caixa. Vou ver ele jogando. Pronto. Ele jogou. Beleza. Para a gente ver o contador a gente aperta zero e ver a visão da câmera. Então eu posso jogar de qualquer lado e ele está jogando. E se eu desmarcar esse L. Que é de local. O que vai acontecer pessoal. Se eu vir para esse lado aqui. Ele vai colocar no lado oposto. Se eu vir para cá. Ele vai colocar sempre nesse lado. Se eu jogar contra esse lado. Ele vai mandar para esse lado. Se eu jogar a favor desse lado. Ele vai mandar para esse lado. Então é bom marcar esse L. Tá. Eu mostrei um pouco na prática. Porque na teoria. Como eu já disse. Eu não entendo muito. Aí pessoal. Eu posso colocar quantas caixas eu quiser. Aperto Tift D. E vou duplicando aqui. Até quantas eu quiser. Então eu vou botar esse monte aqui. Para mostrar para vocês. Então. Eu vou pegar essa caixa. Peguei. Joguei. E se eu apertar mais de espaço. Eu não vou conseguir mais jogar a outra. Porque eu tenho que ter outra caixa para me jogar. Beleza. Colocando aqui. Pegando logo tudinho aqui. Então pessoal. Foi bem simples. E espero ter ajudado alguém. E se vocês gostaram. Não esqueçam do gostei de vocês. Que é muito importante. Que eu vou saber que vocês estão gostando. A versão do meu blender. A pasta. Vão ter tudo na descrição. E muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tá pessoal. É um prazer fazer vídeo para vocês. Espero que essa parceria entre eu e vocês. Eu faço vídeo. Vocês aprendem. Sempre vai dar certo. E obrigado a todos que assistiram até o final. Um abraço. E fui. Fui.